Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a figura aqui ilustríssima do Tinho, nosso cavalo aqui ó, cavalo do pai E nós vamos conversar com o Tinho porque nós temos a intenção de sair com ele, passear com ele Ele tá aqui ó, gostaria de falar pra vocês aí, Tinho, né? Não, Tinho, não seja tímido, pessoal, a gente é boa Pessoal, você que gosta do canal Chaveira Bel aí, abraço, tchau, tchau